Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem chora, chora e diz que vai embora Existe que eu peça desculpas sem demora Eu digo não, 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 não me esqueça da pista Não quero torturar meu coração Eu não vou dar uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Eu digo não, 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 digo não, não, não Eu digo não, 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 digo não, não, não Garota e assim não é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Eu tenho que manter a minha fama de mal Eu sou um santo Garota e assim não é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Eu digo não, não, não Carroca eu sempre é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal